Tem água que vem A água que dá a vida Muitas vezes tira a sorte Traz o prão, cala o canto Traz a morte Contra a força das barragens Somos muitos, somos mil Contra a força uma muralha Somos milhões No canto de braços dados Pra existir um novo chão Porque o amor só existe Na mesa onde não falta o pão Porque o amor só existe Na mesa onde não falta o pão A água que dá a vida Muitas vezes tira a sorte Traz o prão, cala o canto Traz a morte Contra a força das barragens Somos muitos, somos mil Contra a força uma muralha Somos milhões Lutando de braços dados Pra existir um novo chão Porque o amor só existe Na mesa onde não falta o pão Porque o amor só existe Na mesa onde não falta o pão Na mesa onde não falta o pão Na mesa onde não falta o pão Música Música Legenda por Sônia Ruberti